Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei teu coração Ao coração de Deus Serei um elo E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Essa e eu serei Eu serei o Serei o anjo guardião Eu serei o anjo guardião O abraço e o ombro pro teu futuro rolar Serei um elo entre o céu e você Só meu anjo guardião Eu serei o Deus Seu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Eu Eu sou teu anjo guardiã Eu sou teu anjo guardiã Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão? Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Amigos Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Amigos pra sempre 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 Amigos pra sempre